Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 11. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontrar e motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé. Disse-lhe, Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem e o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que podiam fazer contra Jesus. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, vou fazer uma oração de um jovem muito angustiado. Uma oração de um jovem muito angustiado. Ele estava na pior, estava numa pior. Ele fez uma oração, que pode ser uma jovem, pode ser um outro jovem, pode ser você. Pode ser você, casado, casado, mas um jovem muito angustiado. E a oração dele é esta. De certa vez, um jovem muito angustiado, passando por uma crise profunda, uma crise horrível e até irreversível, pelas escolhas erradas, aproximou-se de Nossa Senhora e disse Mãezinha do Céu, o Todo-Poderoso tem realizado grandes coisas em minha vida, a vosso pedido. Ó Verge Santa, como me faz falta, neste instante, o vosso abraço maternal. Abraçar-vos fortemente e sem pressa, sentindo todo o vosso perfume e vosso calor e de até deitar em vosso colo, para que as vossas santas mãos acariciem os meus cabelos, a minha face. Porém, não devo fazer isto, ó Mãezinha, como que eu gostaria de beijar-vos e ser beijado pela Senhora. Mas não devo fazer nada disto, ó minha Mãezinha tão querida. Nem devo, nem devo tocar-vos, ó Mãe de Jesus. Por quê? Porque os meus abraços, Mãezinha, os meus carinhos nunca foram honestos, com reta intenção. Os meus beijos jamais foram puros. Não, não posso, ó Mãezinha do desterro. Beijando aqui onde vossos pés pisaram, aceitai, ó Mãe querida, nesse gesto, simbolizando a minha eterna gratidão. Entrego esse meu sentimento que às vezes está cheio de malícia. Naquele momento, Nossa Senhora respondeu. E Nossa Senhora respondeu assim. Venha sem medo, meu filhinho. Tome posse do meu abraço bem apertado. Aspire o meu perfume e sinta o meu calor a si mesmo, do jeitinho que você é. Não tenha medo. Diante do Todo-Poderoso, você pode tranquilizar o seu coração. E mesmo que o seu coração lhe condene, saiba que em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, já lhe perdoou todos os seus pecados, porque ele conhece todas as coisas. Não tenha medo, meu filhinho amado. Pois o meu amor maternal, apertando-o em meus braços, cura o seu afeto, cura o seu olhar, cura o seu sentimento, cura a sua imaginação pecaminosa, cura os seus desejos contaminados pela perversidade do demônio. Não tenha medo, meu filhinho amado. E venha do jeito que você é e sinta o meu abraço maternal. Não tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.